E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LGK62. A dica é sobre como você mudar os atalhos dos apps da tela de bloqueio aí do seu celular. Como assim? Quando você vem aqui e bloqueia o seu celular, olha o que acontece. Eu vou aqui nesse momento bloquear o celular. Então eu estou aqui com ele normal, bloqueio. Quando eu vou em desbloquear, aparece aqui algumas opções. Aparecem atalhos na tela de bloqueio. Você vai ter esses atalhos que surgem aqui nessa parte da tela de bloqueio. Só que o que acontece? Você pode verificar que esses atalhos aparecem quando eles estão aqui com um bloqueio de tela ativado. Nesse caso aqui, eu desativei, ele não apareceu. Eu vou ativar para mostrar para vocês. Vou fazer aqui rapidamente. Vou em ajustes, vou em tela de bloqueio e segurança. Vou aqui em selecionar bloqueio de tela. Vou escolher aqui um PIN e vou pegar um PIN chamado 0000, 4 vezes o número 0, ok, 0000 e pronto. Clico em confirmar. Vai chegar na tela de notificações. Eu não quero salvar essa senha. Vou clicar em aplicar. Não quero receber notificações. Quando eu bloquear agora o celular, olha o que vai acontecer. Bloqueei e vou desbloquear. Olha os atalhos que eu tenho aqui. Mesmo que eu não desbloqueie a tela, eu tenho a tela aqui um atalho de ajustes e o atalho de fazer ligação aqui do telefone. E aí eu chego na tela de bloqueio aqui do bloqueio que eu configurei. Vou colocar 0000. Então, beleza. Vou agora configurar quais serão esses atalhos que eu mostrei que teve o atalho do ajustes e o do telefone. Então, eu vou clicar para cima. Vou em ajustes. E agora eu vou na tela de bloqueio e segurança. Aqui eu tenho algumas opções disponíveis. E olha o que eu vou fazer. Se eu for aqui personalizar a tela de bloqueio, ele tem algumas opções. E agora eu vou em atalhos. Atalhos, ele mostra qual é o atalho que eu tenho no momento. O atalho de ajustes e o atalho de telefone e nós vamos alterar. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, já faça a sua inscrição. Aproveite para ativar o sininho aí que você será notificado com os próximos vídeos e vai aprender um conteúdo de excelente qualidade. Você pode clicar aqui para alterar qualquer um dos dois. Do lado direito ou do lado esquerdo. Vou aqui em ajustes. Clico em cima. E aí ele vai aparecer todos os aplicativos que eu tenho aqui instalados. E aí eu posso alterar para algum deles. Vou deixar o Chrome. Beleza. E outro lado aqui, que é o de ligações, vou clicar em cima também. E vou deixar o calculadora. Prontinho. De um lado eu tenho o calculadora. Do outro lado eu tenho o Chrome. O que vai acontecer agora é, se eu bloquear o celular, desbloquear o celular, olha os atalhos que estão aqui, mesmo que eu não coloque o desbloqueio de tela, eu tenho esses atalhos que eu posso clicar neles aqui. Eu tenho esses atalhos que serão rápidos aqui nessa parte. Vou ter o Google Chrome e vou ter aqui o calculadora também. Se eu clicar em cima dele, olha o que vai acontecer. Vou colocar agora ele aqui. E o que vai acontecer é esse atalho de abrir o calculadora. Abriu rapidamente ele aqui. Vou fazer de novo. Vou agora clicar aqui para bloquear. Desbloquear. Temos ele aqui. Deslize para desbloquear. Vou deslizar com o Google Chrome. Clico OK. OK. É o 000, que é o nosso desbloqueio. E ele já vai abrir direto com esse navegador que estava configurado aqui, porque ele foi o atalho que eu escolhi. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.